Santo Antônio vem, vem conosco reconhecer o Senhor Vem unir o Teu viver na oferenda de nosso louvor Péssimo dia de nossa trezena, em honra a Santo Antônio Sejam todos bem-vindos Temos como tema Santo Antônio e seu amor ao próximo Iniciemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Oremos Deus nosso Pai, vós nos deste Santo Antônio Para ser nosso intercessor em nossas necessidades Dá-nos força para seguir seus ensinamentos E assim merecer a sua intercessão Por Cristo nosso Senhor Amém Em mais um episódio da Bíblia de Santo Antônio de Pai O Santo foi convidado para encomendar o corpo de refúgio O homem fora rico e avareto Nessa mesma ocasião, Santo Antônio estava pregando Onde está o Teu tesouro, aí estará o Teu coração Dizendo também que, se o nosso coração se encontrasse a Deus, Ele seria o nosso tesouro Diante daquilo, as pessoas que estavam ali entenderam que Ele estava dizendo que aquele homem que fora rico e avareto Tinha o seu coração em meio aos seus tesouros Alguns familiares do refúgio ficaram incomodados com aquelas palavras E disseram ao pastor Antônio que queriam verificar aquilo que Ele estava dizendo Então foram até o cofre da onde estava a riqueza daquele homem E lá encontraram dentro das riquezas dele o seu coração pulando, parecendo que estava vivo Evangelho de São Marcos Então, aproximou-se um dos escribas e perguntou a Jesus qual era o primeiro dos mandamentos Jesus respondeu-lhe O primeiro de todos os mandamentos é este Ó Israel, o Senhor teu Deus, eu sou Deus Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma Com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças Este é o primeiro mandamento O segundo é semelhante a este Amarás a teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes Arrematou Jesus Palavra da Salvação Resumindo os desmandamentos em apenas dois Jesus parece dizer assim Se vocês querem amar a Deus, devem amar também o próximo E se quiserem amar o próximo, precisam amar também a Deus São dois amores inseparáveis Quem ama o próximo, não rouba, não mata, não levanta falso testemunho Não desobedece aos seus superiores, não desrespeita o corpo, não tem inveja Enfim, cumpre todos os mandamentos Infelizmente, existem muitas maneiras de roubar Embora com outros nomes Apoderar-se dos bens alheios, terras, dinheiro De maneira disfarçada Não devolver objetos e dinheiro emprestados Não pagar as dívidas Não pagar o salário justo Enganar nos negócios Emprestar a juros excessivos Comunidade e partilha dos bens e dos dons Como vai a nossa comunidade neste ponto? Prezado irmão e prezado irmão Paz e bem O propósito de amanhã será o seguinte Procurar dentro da casa alimentos, livros ou roupas Que você não mais usa para doar para aqueles que tanto necessitam E que às vezes pode estar mais perto do que você imagina Carimão, carimã, paz e bem Oremos Ó Santo Antônio, aposto no cheio de bondade Recebeste de Deus o dom especial de fazer achar as coisas perdidas Socorrei-nos neste momento Para que encontre o objeto que procuramos Alcançai-nos também a graça de encontrar o tesouro perdido A fé em nosso Pai E o amor aos nossos irmãos e irmãs Principalmente aos mais necessitados Assim seja Amém Que essa bênção de Santo Antônio com sua relíquia Chegue em seu coração Em seu lar E nas suas necessidades O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Eis a cruz do Senhor Presenças inimigas fugir Venceu o leão da tribo de Judá Filho de Davi Aleluia O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender Dentro de nós para nos conservar A frente de nós para nos guiar Atrás de nós para nos guardar Sobre nós para nos abençoar Ele que com o Pai e o Espírito Vive e reina por todos sempre Amém Por intercessão de Santo Antônio Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Santo Antônio Rogai por nós Santo Antônio Vem Vem conosco Reconhecer O Senhor Amém Amém Amém